Olá turminha, como é que vocês estão? Estão todos bem? Bom, tio Vitória, eu desejo que todos estejam bem, vocês, sua família, seus amigos, que todos estejam, ó, joia! Bom, vamos começar a nossa aula de hoje, para isso eu vou pedir para você buscar a sua flautinha doce. Não esquece de buscar a sua flautinha doce, para nós começarmos a nossa aula de música de hoje, para nós treinarmos, bacanas notinhas, e hoje nós vamos fazer a notinha Mi, que são três dedos e mais dois. Mas dá uma pausa aí no vídeo e corre lá para pegar sua flautinha, tá bom, tio Vitória? Está aqui esperando. Bom, você já está aí na área, né? Tio Vitória vai começar a reforçar aquele exercício de fixação que a gente sempre faz. Já não precisa mais ficar desenhando as notinhas que a gente fazia no primeiro e no segundo ano. Vocês já não precisam disso, né? Então nós vamos aqui fazer a notinha Si. Sempre começa com a notinha Si, né? Lembra do Si? Ah, tio Vitória, qual é o Si? Si é um dedinho atrás, um dedinho na frente. Então, o primeiro dedinho. Quando a gente fala assim, ó, um dedinho, significa que eu estou fazendo assim. Que atrás não conta, atrás sempre tem que estar com o dedinho tapado. Si, ok? Então eu vou escrever aqui agora Si, depois Lá, depois Sol, hoje vou fazer o Fá e vou fazer o Mi com vocês. Se tiver alguma dúvida, você pede para o seu responsável, que está com você na sua casa ou alguém que vai chegar mais tarde do trabalho, na hora que alguém tiver com um adulto que puder te ajudar, ou um adolescente, ou um jovem que estiver na casa que puder te ajudar, pede para ele assistir com você. E se você tiver alguma dúvida, pede para ele te ajudar a segurar os dedinhos no lugar certo. Está combinado? Então vamos lá, hein? Todo mundo comigo. O tempo que eu vou escrevendo, vocês vão tocando junto comigo, hein? Vamos ver o tom da nota. Todo mundo fazendo o Si comigo. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. Voltando. Fá, Sol, Lá, Si. Troca de dedo e faz o Dó. Dó. Tira o dedinho de trás, faz o Ré 2. Ré. Muito fácil, muito fácil. Então vamos aqui. Si, um dedinho que a gente fala, sempre faz o dedinho de trás. Sempre tapa o dedo atrás, nunca tira. Si, então é o primeiro buraquinho da frente. Si, um dedinho na frente. Lá, dois dedinhos na frente. Sol, três dedinhos na frente. Fá, são três dedinhos na frente, mais um dedinho com a outra mão. Vou mostrar para a gente recordar. Sol, três dedinhos na frente, mais um com a outra mão. Então, isto é o Fá. A notinha Fá. E o Mi, vou ensinar agora. Bota mais um dedinho. É o Mi. O Mi, então, é três mais dois. Vamos ficar nessas... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete notas hoje. Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E o Dó? O Dó, então, eu vou desenhar. Você pula essa e toca a outra. Tapa o buraquinho atrás. O Ré. Você continua igual o Dó, só que você tira o buraquinho de trás. Tira o dedo do buraquinho de trás. Olha o Si. Si. Troca de dedo. Dó. Tira o dedinho atrás. Ré. Não podemos esquecer dessas notas. Não é tão difícil. São notas simples. O tio Vitório vai colocar uma música aqui agora. Vou pedir para você se concentrar nessa notinha aqui. Mi. Vamos fazer junto com o tio Vitório para a gente começar? Mi. Treina bastante aí. Três mais dois. Mi. Enquanto isso, o tio Vitório vai escrever aqui a nossa música de trabalho de hoje para você. Ó, fica joia. Já volto. Olá, amiguinhos. Então, voltamos agora com a nossa música que nós vamos trabalhar hoje para a gente recordar as notinhas Mi, La e Si. É a música do Batman, que você conhece muito bem. E para tocar o Batman, a gente tem que começar sempre com o Mi. Três mais dois. Três mais dois, ó. Mi, Mi. Ajeita bem o dedinho. Não deixa escapar nada, hein? Mi, Mi. Mi, Mi. Dois dedinhos. Lá, Lá, Lá. Três mais dois. Mi, Mi. Um dedinho. Si, Si. Dois dedinhos. Lá, Lá. Três dedinhos. Mi, Mi. Então, vamos junto com o violão do Tio Vitória? Vamos fazer aquela introdução que a gente já está acostumado, hein? Preparam o Mi aí, preparem. Um, dois, três, e... Mi, Mi. Mi, Mi. Número dois. Lá, Lá. Lá, Lá. Mi, Mi. Si, Si. Si, Si. Lá, 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 Lá. Si, 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 Lá, 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 Lá Essa é a nossa aula de hoje para nós treinarmos o Batman. Como eu falei no começo, se você tiver com dificuldades de acertar, achar as notinhas, se tiver algum responsável na sua casa que pode te ajudar, no horário que ele puder, pede para combinar no horário que ele pode te ajudar e você tira as dúvidas ali, que eu tenho certeza que um adulto responsável seu pode te ajudar. Se você conseguir sozinho, jóia, mas se tiver dúvida, não deixe de fazer. Chame um responsável para te ajudar, que aí vai ficar legal você ajustando. Ele vai te ajudar a achar as notas certinhas, tá bom? Um abraço do tio Vitório, se cuidem e ajudem a cuidar uns dos outros, tá bom? Até a nossa próxima aula, nossa próxima atividade. Tchau, turminha!